Fala, Tricolada! Tranquilão, vamos para o nosso pré-jogo? Pré-jogo aqui no canal Fluminense, Fortaleza, Fortaleza e Fluminense pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de a gente entrar, esmiuçando tudo para vocês, local, transmissão, arbitragem, estatística, bbbb, bbb, bbb, vai deixando aquele like esperto, a sua inscrição no canal, que vai me ajudar de veras. Vou ficar muito feliz. Ó, aguardo todo mundo às 16 horas para a nossa live aqui no canal, tá? Para a gente assistir esse jogo junto, quanto com a presença de vocês. Tá marca na agenda, 16 horas, tu liga na TV Globo e no YouTube para assistir o Tricolada reagindo a partida. Vou narrar o Caçamba 4. Vamos lá, Fortaleza e Fluminense, sétima rodada, da transmissão TV Globo e Premiere, Castelão, 16 horas, mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida. Vai estar lotado o Castelão, hein? Arbitragem do Daronco, Daronco, árbitro da Marvel. Estatística, 21 jogos, 8 vitórias do Flusão, 6 empates e 7 derrotas. Começa a estar com uma vitória a mais do que o Fortaleza, que coisa, né? O Fluminense não perde para o Fortaleza no Castelão há 3 anos. Totalizando, são 7, mas só que o Fortaleza ficou um bom período na Série B. Nos últimos 3 anos, o Fluminense ainda não perdeu para o Fortaleza lá no Castelão. Duas vitórias e um empate. Fortaleza, que é o lanterna do Brasileirão, não sabe o que é vitória nesse Brasileirão. Lanterninha. Complicado o Fluminense pegar time assim na lanterna, hein? Meu Deus, não tenho os Fluminenses que estão históricos felizes com isso, não. Lanterninha do Brasileirão com 1 ponto. Cara, o Fortaleza só fez 1 ponto. Um empate e 4 derrotas. Ainda não venceu, meu Deus. Mas está bem na Libertadores. É, vice-líder. Está atrás do River Plate, da Argentina. Joga por um empate na quarta-feira contra o Colo-Colo do Chile. Um empate classifica o Fortaleza para as oitavas de finais da Libertadores. Meu Deus, que vergonha, hein, Fluminense? E ficou aquele negócio. E aí, vai poupar titular ou não vai contra o Fluminense? O jogo é quarta-feira, vai viajar na segunda. Mas qual time que vai a campo? Cara, a imprensa lá de Fortaleza está dizendo que ele vai continuar titular. Há chance de ele colocar um time misto. Mas a situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que é a lanterna, preocupa. Um ponto apenas na sétima rodada. Então, eles devem ir com a força máxima contra o Fluminense. Escalação. Eles têm um desfalque. O Sebadios não vai jogar. Foi expulso contra o Botafogo aqui do Rio de Janeiro. Vamos para a escalação do Fortaleza, do time do Voivoda. Um 3-5-2. Voivoda gosta de jogar com três zagueiros, cinco homens no meio de campo e dois atacantes. O trio de zaga tem dois caras que vocês conhecem, que jogaram aqui no Rio de Janeiro. O primeiro que é o Tite, o Titi do Vasco, e o Benevenuto, que jogou no Botafogo. Vamos lá. Time do Fortaleza. Leve-se o Boeck, o goleiro, a trio de zaga. Vamos para os três zagueiros. Tinga, pelo lado direito. Benevenuto, mais centralizado. E pelo lado esquerdo, o Tite. O meio de campo, os cinco jogadores do meio de campo, é da seguinte forma. Pikachu, pelo lado direito. Felipe, mais centralizado. E Hércules, ou Jussa. Pelo lado esquerdo, o Lucas Crispim. Na armação do jogo, um pouquinho mais acima, o Lucas Lima, aquele que jogou no Santos. Lucas Lima é o meio armador dessa equipe. O ataque formado por Moisés e Silvio Romero. Esse é o time do Voivoda para encarar o Fluminense. É a força máxima deles. Fluminense, que é o décimo terceiro colocado no Brasileirão com oito pontos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. 2-2-2. Está a dois pontos do Z4. Então, seria interessante o Fluminense, mesmo jogando fora, se não tem um retrospecto interessante, o Fluminense joga muito mal jogando fora de casa, seria muito importante uma vitória lá no Castelão, nesse domingo, às 16 horas, para se distanciar aí do Z4. Porque não é mole, não. São dois pontos que nos separam de lá. O Fluminense já é o décimo terceiro colocado. O Flamengo venceu, ultrapassou o Fluminense, jogando o Fluminense para baixo na tabela. O Fluminense vende um resultado ruim na Copa Sul-Americana, que baixou a moral da rapaziada, uma atuação muito ruim mesmo lá na Argentina, que dificultou muito o caminho do Fluminense para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Então, vem com moral baixa, viagem de sete horas da Argentina até o Brasil, vem com desgaste físico, vem com jogadores devendo ser poupados para essa partida, um desgaste, segundo o GE. Alguns jogadores podem sair dessa partida, devido a esse desgaste, e com desfalques importantes como o do Fred e do Felipe Mello, que nem viajaram para a Argentina para esse jogo na Copa Sul-Americana. A mesma rapaziada que foi para a Argentina, foi a rapaziada que foi lá para esse jogo contra o Fortaleza. Segundo o Globosport.com, o Fluminense deve ter algumas alterações aí nesse time titular que vai encarar o Fortaleza. Alguns jogadores apresentaram desgaste, como é o caso do Iago, deve ceder a posição de titular na lateral direita para o Samuel Xavier. E na lateral esquerda, o Marlon deve ocupar a posição do Pineda. Uma coisa que o GE trouxe, que foi a abarração do Wellington para a entrada do Arias, aí formaria um outro esquema tático, um 4-3-3, sairia do 4-4-2 para o 4-3-3, empurrando o Arias para a ponta esquerda, para fazer um trio de ataque, acho que deixaria o meio de campo do Fluminense muito exposto. Não estou defendendo aqui a titularidade do Wellington. Acho até que o Wellington deveria sair, não para a entrada do Arias, para esse jogo, mas sim para a entrada do Nonato, que é um jogador mais rápido, de mobilidade, com mais presença próximo da área. É um jogador que vai dar um pouco, uma certa velocidade para o meio de campo, que tem André, tem Wellington, tem Ganso e Nonato. São todos jogadores mais lentos, de menos velocidade. A gente sentiu isso muito, a lentidão do meio de campo no jogo lá contra a Argentina. E a equipe do Fortaleza é uma equipe de mais intensidade, de velocidade, de presença na área do adversário. Seria interessante o Fluminense botar um meio de campo um pouquinho mais rápido. Eu, particularmente, não tiraria o Wellington para colocar o Arias aberto na ponta esquerda. Eu tiraria o Wellington para colocar o Nonato, um volante de mais mobilidade. Preenchia esse meio de campo por causa das características da equipe do Fortaleza. Jamais eu colocaria o Arias aberto pelo lado esquerdo e apenas o André, como jogador de marcação no meio de campo, tendo Ganso e Natan na cadência completamente mais lenta. Todo mundo sabe a dificuldade que os dois têm em mobilidade para formar o meio de campo com apenas esses três jogadores. Colocarei mais gente no meio de campo. Mas, segundo o GE, pode ter essa possibilidade do Wellington sair do time para a entrada do Arias. Então, vamos lá. Vamos para o provável time dado para o GE para essa partida contra o Fortaleza. É o Fábio no gol. Na lateral direita, sai o Iago para entrar o Samuel Xavier. A dupla de zaga, Nina e David Braz. Na lateral esquerda, sairia o Pineda para a entrada do Marlon. Cricilva, nem relacionado para o banco de reserva no jogo da Argentina foi. Aí, o meio de campo seria André, Ganso e Natan. Com um trio de ataque, formado por Arias na ponta esquerda, Luiz Henrique na ponta direita e o Germancano como referência. Caso não saia o Wellington, é um 4-4-2, como foi lá na Argentina, com quatro jogadores no meio de campo mais lentos, que é o André, o Wellington, dificultando ali a ação, tirando o André da sua posição. Isso também me incomoda bastante. Essa saída do André, essa empurrada do André um pouquinho mais para cima do campo adversário. Gosto mais do André mais centralizado na marcação. Com a entrada do Nonato até do Martinelli, não mudaria a posição do André. Seria melhor para ele ir para o meio de campo do Fluminense. Mas está aí, está na mão do Fernando Diniz a melhor opção para botar em campo. Só espero que o Fluminense jogue melhor do que vem jogando. Ah, ok, o Fernando Diniz está invicto, ainda não perdeu sob o comando do Fluminense, mas o Fluminense precisa jogar melhor. Não tem como o Fluminense se apresentar como se apresentou lá na Argentina contra o União Santa Fé. Esse jogo, se o Fluminense não tiver uma postura mais agressiva, tiver mais velocidade no meio de campo, acelerar o jogo e chegar com mais intensidade no campo do Fortaleza e tomar a iniciativa do jogo, vai ter muita dificuldade. Se realmente eles entrarem com o time titular, com a velocidade que esse time apresenta, vice-líder do seu grupo na Taça Libertadores, traz apenas do River Plate. Próximo de se classificar para as oitavas, é um time perigoso, com um bom treinador, um time organizado, experiente, que joga muito tempo junto. Essa é a minha preocupação. Não vê, o Fluminense precisa apresentar um futebol melhor para as coisas começarem a andar no Fluminense. Porque o que a gente não precisa nesse momento é ver o Fluminense próximo da zona de rebaixamento e praticamente quase eliminado da Copa Sul-Americana. E a gente vai acompanhar tudo aqui no Canal Tricolada às 16 horas. Aguardo todos vocês aqui para torcer para o Fluminense nesse jogo difícil, na minha opinião. Esquece que o Fortaleza está na zona de rebaixamento, está com um ponto apenas na competição. esquece, porque você, assim como eu, conhece o Fluminense. O Fluminense gosta de ressuscitar um defunto. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Até a hora da live. Tamo juntos. Lui! 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 Lui!